Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho muda a rotina em empresas da região. Vantagens do ensino à distância conquistam milhares de alunos. Mais uma conta no bolso do brasileiro. Planos de saúde ficam cada vez mais caros. Conheça os inimigos do sono e saiba como combatê-los. Obesidade infantil, uma das doenças que mais cresce no Brasil. Cultura regional é divulgada em Almanac. E veja também. Daqui a pouco aqui no Repórter Setorial nós vamos abordar um assunto muito sensível. Eu tenho a impressão que se você não tem o problema na sua casa, conhece alguém que tem e que precisa de ajuda. Nós vamos tratar da obesidade infantil que muitas vezes transtorna a vida de uma criança e traz transtornos também para toda a família que se sente agredida por algo que acontece a seu filho, seu sobrinho, seu primo, na escola e na vida. Estamos recebendo aqui a Dilsa e o Marcos. A Dilsa é assistente social. O Marcos é nutricionista. Eles atuam na casa da criança no projeto Viva Leve, que tem feito muita gente jogar gordura fora e ter uma vida saudável. Já, já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial. O mercado de trabalho cada vez mais se torna parte da realidade do deficiente físico. Conheça agora a história de pessoas que tiveram uma vida transformada a partir de uma oportunidade de emprego. A Prefeitura de Itaubaté, por meio da Coordenadoria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o SESI, realizaram o Fórum Novos Caminhos. O evento teve como público-alvo as pessoas com deficiências e contou com a presença do Balcão de Empregos, o PAT, Banco do Povo, Escola Municipal do Trabalho para atendimento ao público e cadastramento de pessoas que estavam presentes para ingressar no mercado de trabalho. Marina Alva é coordenadora do Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo e falou com a gente sobre o que diz a legislação. A legislação, a lei 8.213, ela diz no artigo 93, essa é uma lei de julho de 91, então ela está prestes a completar 25 anos e ela diz que qualquer empresa com mais de 100 funcionários precisa reservar um percentual de 2 a 5% dos seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados do INSS. Então, quanto maior o número de funcionários que a empresa tem, maior o número de pessoas com deficiência que ela precisa contratar. E com qualquer tipo de deficiência, né? Então, deficiência física, auditiva, visual, intelectual, múltipla, entre outras situações. A coordenadora do Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência fala sobre a importância da comunicação. Então, a maior importância de momentos como esse é realmente levar informação para que as pessoas conheçam mais sobre as habilidades e as competências das pessoas com deficiência, para que as próprias pessoas com deficiência conheçam mais desse direito e, claro, não esqueça do dever também, né? Porque a lei de cotas, ela garante a vaga, mas a manutenção do emprego depende de cada um. Então, inclusão é uma via de mão dupla. A proposta do fórum é levar informação para as pessoas com deficiência que têm interesse em se incluírem no mercado de trabalho, em se capacitarem ou em buscarem alguma forma de renda. A procura pelo ensino à distância tem aumentado. De acordo com o último censo de educação superior, as matrículas de bacharelado, licenciatura e de cursos tecnológicos passam de um milhão. Esse registro também se torna crescente na região aqui do Vale do Paraíba e agrada ao público que não consegue ingressar no ensino presencial. São mais de 20 cursos à distância em graduação oferecidos por essa universidade em Mogi das Cruzes, São Paulo. De acordo com o coordenador, a flexibilidade de horários para o estudo e a facilidade de acesso às novas tecnologias são alguns dos fatores que ajudaram a aumentar o número de matrículas. Você disponibiliza para o aluno todo o ambiente virtual totalmente intuitivo, onde você tem midiateca, videoaulas, livro didático. E um dos diferenciais, o aluno pode rever todo esse material. Reconhecidos pelo MEC, com mensalidades mais em conta, os cursos de ensino à distância chegam a custar em média 40% mais barato que os presenciais. O de administração de empresas, por exemplo, a mensalidade de R$ 733,40 em aulas presenciais cai para R$ 314 no ensino à distância. O mercado tem percebido que esse aluno do ensino à distância no Brasil é qualificado da mesma forma que o aluno é na graduação presencial. As aulas são 100% online e o aluno estuda sem sair de casa através de salas virtuais. As dúvidas são respondidas pelos tutores ou professores por meio de mensagens eletrônicas, mas todas as provas são presenciais. A maior parte das aulas é gravada nesse estúdio, que funciona dentro da universidade. Depois elas passam por um processo de edição para só depois serem enviadas para as salas virtuais dos alunos. A preocupação que vem à nossa mente é como amparar esta mãe. Segundo o professor, a educação à distância facilita o acesso de mais pessoas ao ensino superior. Essa é uma das grandes vantagens do ensino à distância. Nós alcançamos um universo, uma quantidade de alunos e um perfil de aluno que seguramente nós não conseguiríamos alcançar no presencial. A estudante Sara trocou o curso presencial pelo ensino à distância. Hoje ela cursa o sétimo período de pedagogia. Ter liberdade de escolher o horário para estudar foi o principal motivo da mudança. No presencial eu já não tinha isso. Eu ia para a aula cansada um dia todo de serviço e aí eu não conseguia ter foco na aula, eu não conseguia me concentrar na aula e ia mais para ter frequência mesmo. Na distância não. Na distância eu posso estar acessando quando eu estou mais disponível, quando eu estou mais descansada. Além de graduação, a universidade oferece mais de 63 cursos em pós-graduação. Mas a meta é bem maior. A meta são 300 cursos. É o número mágico que eu quero ter aí para depois ficar só lançando coisas pontuais. Mas eu com 300 cursos eu consigo absorver várias áreas e consigo ter uma relação de cursos muito abrangente para várias relações de mercado. Os brasileiros já estão acostumados a ouvir falar de aumentos. Agora, mais uma conta pesa nos bolsos dos usuários de planos de saúde. O reajuste já é tanto, tanto que ultrapassa o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Chegamos ao nível que não mais nos surpreendemos quando ouvimos falar de aumento. Não ficamos surpresos, mas nosso bolso sente que é uma beleza. Mas desta vez, um serviço de extrema necessidade para o brasileiro, o plano de saúde, foi atingido pela chamada inflação médica. Ou seja, agora está bem mais caro. O aumento foi tão grande que chegou a superar o IPCA. Estudo encomendado pela Confederação Nacional de Saúde aponta que a inflação médica chegará a pelo menos 20%. Aumento influenciado pela alta do dólar, já que boa parte dos medicamentos, insumos e equipamentos são comprados em moeda estrangeira. Aqui no Vale do Paraíba, a realidade não é diferente. O diretor de um plano de saúde que atende Pindamonhangaba confirma o aumento. Diante da crise do dólar, com o aumento expressivo que nós tivemos nos últimos tempos, a maioria dos nossos medicamentos são importados e nossos insumos são importados, órtese, próteses, equipamentos. Com isso, refletiu demais no aumento do custo médico hospitalar. Ele acrescenta que fatores como a longevidade também influenciam no aumento do plano de saúde. Outro fator desencadente para o aumento de custo é o aumento da longevidade. Isso é, quanto mais nós vivemos, mais nós vamos usar os recursos de saúde e mais custoso fica o sistema de saúde. Mas quando o assunto é a saúde do povo, esse reajuste representa uma grande preocupação. Vamos a um exemplo. Um plano básico que subiu lá para os 20% de R$ 290,13, passa agora a custar R$ 348,16. Quase R$ 100,00 a mais. Isso para uma cobertura básica. Já um plano completo, vejamos, de R$ 609,27, passa para R$ 730,00. Mas qual o parâmetro utilizado para definir o aumento? O advogado Marcos Edivagner explica. As operadoras de plano de saúde fazem uma verificação dos gastos que elas tiveram. Então, de acordo com esses gastos que elas tiveram, por exemplo, em 2015, e de acordo com o que foi arrecadado, elas fazem um planejamento. Olha, teremos para manter a cobertura desses planos um aumento X, tipo de 25%, e repassa esse aumento para os seus clientes. Além do aumento estabelecido pela ANS, Agência Nacional de Saúde, existem algumas operadoras de saúde que aplicam um aumento ainda maior. Nesses casos, segundo o advogado, elas precisam justificar o reajuste. Agora, se for a própria seguradora, operadora do plano de saúde, ela teria que demonstrar por A mais B como é que ela chegou naquele índice. Como explica o doutor Schmidt. Infelizmente, hoje nós somos engessados. Nós não temos como fazer cartela mais em conta, plano mais em conta. Porque o nosso plano tem que conter um mínimo, e esse mínimo já está dentro desse custo. Então, os aumentos não são feitos aleatoriamente. É feita toda uma base de cálculo, todo um calculatorial, por empresas especializadas, em que se determina o custo de uma assistência médica. Não havendo aquela demonstração... Sim, porque a prestação do serviço de saúde é uma prestação que está acampada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor engloba a relação operadora-paciente. Toda prestação de serviço, todo produto que é vendido, o código diz assim, você tem que deixar bem claro a informação para o consumidor. Então, não basta apenas informar que haverá um aumento de X. Tem que demonstrar, através desse cálculo notarial, como se chegou ao valor desse X. Caso o usuário do plano de saúde se sinta lesado, deve procurar a Justiça para cobrar esclarecimentos acerca do aumento. Sendo comprovado o valor indevido, pode-se exigir o montante pago e corrigido. E a seguir, no Repórter Setorial, você fica sabendo sobre a importância do hábito da leitura. Aguarde um instante, voltamos já. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das graves. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.